Olá, as discussões sobre a votação da reforma da Previdência estão marcadas para começar na próxima quinta-feira. Para o governo, o importante é esclarecer vários pontos para a população. O presidente da República, Michel Temer, em conversa com jornalistas, voltou a afirmar a importância da votação para o equilíbrio das contas do país. O presidente Rodrigo Maia marcou o início da discussão para quinta-feira. E acho que com a discussão, nós vamos, na verdade, esclarecendo vários pontos, porque eu vejo que há uma divulgação equivocada em relação à Previdência Social. Aliás, há poucos dias eu passei indo ao aeroporto, tem uma placa lá dizendo assim, Temer quer que você trabalhe até morrer. Quando, na verdade, a aposentadoria hoje, e é bom aproveitar esse momento, se dá aos 55 anos para o homem e 53 anos para as mulheres. Depois de 20 anos é que vai aos 65 anos. Trabalhadores rurais estão fora, idosos, pobres, que chegando aos 65 têm direito a salário mínimo, deficientes estão fora, nós reduzimos o tempo de contribuição de 35 anos para 15 anos, facilitando, portanto, os mais pobres. E agora, aqueles que ganham mais vão ter, também não perdem, você sabe que é interessante, até 5.330, que é o teto da Previdência, 5.300 e qualquer coisa, o funcionário público está na linha da Previdência comum, os trabalhadores em geral. O que exceder disso, ele vai ter que fazer uma Previdência complementar. Então, o único prejuízo que ele vai ter é se ele ganhar 30 mil, por exemplo, vai ter, sei lá, pagar 500, 600 reais por mês para poder aposentar-se pela totalidade, que, aliás, ocorre na União. Então, na verdade, esse tópico da Previdência facilita muito os estados que estão numa dificuldade extrema em relação à Previdência e, de igual maneira, os municípios. Agora, vamos esperar quinta-feira, eu acho que as questões vão sendo esclarecidas, eu vejo que a imprensa toda está a favor, as várias associações, entidades, as mais variadas, setores mais diversos, apoiam a reforma previdenciária, acho que tem que ser feita já. Portanto, vamos esperar a discussão, a discussão, volto a dizer, vai sendo esclarecedora e depois, entre quinta-feira, foi o que o presidente Rodrigo estabeleceu, nós concordamos, fizemos com ele, entre quinta-feira, segunda, terça, se verifica, se tiver os 308 votos, vai a voto agora. Caso contrário, se espera naturalmente em fevereiro, marca-se data em fevereiro, essa é a ideia. Na convenção do PSDB, o governador Alckmin indicou que queria conversar com o senhor, indicou uma aproximação, tem algum encontro já marcado? Não, mas eu telefonei para cumprimentá-lo, para cumprimentá-lo pela eleição. Se o PSDB não fechar questão, já era um incômodo, você acha que é um problema? A questão do PSDB, mas todos lá parece que estão trabalhando, todo fechamento de questão.